Olá, você que nos assiste. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal que vocês já conhecem, tem o compromisso aqui com cada um de vocês que nos assiste de trazer convidados super especiais na nossa mesa para a gente bater aquele papo bem descontraído sobre diversos temas como saúde, economia, educação e principalmente política, que a gente adora. Eu sou Júlia Abrantes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Com cuidado especial hoje, vamos falar de uma cidade também que a gente gosta muito, uma cidade perto de conquistas, uma cidade muito relevante na política, em vários setores aqui que a gente gosta de pautar no Interior Baiano. Verdade. A cidade de hoje é abrumado e nós trouxemos ninguém mais, ninguém menos do que o prefeito de lá. E eu vou fazer uma breve apresentação sobre ele aqui. Bom, como eu já adiantei para vocês, é o nosso prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos. Ele é engenheiro civil e já prestou serviços nos mais variados setores dos estados da Bahia e também de Minas Gerais e também já foi professor universitário. Atualmente, Eduardo está em seu quarto mandato como prefeito de Brumado. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, marcando presença aqui. Então, acho que vai ser um bate-papo super legal. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelas boas-vindas. Eu me sinto à vontade aqui, afinal de contas, falar com pessoas jovens. A minha geração tem muito prazer em fazer esse tipo de participação e será muito bom e oportuno para mostrar a minha cidade também. Maravilha. Que coisa boa. Então, assim, para começar, a gente gosta de entender um pouquinho mais sobre o nosso convidado, né? Então, eu te pergunto assim, conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que você entrou na engenharia, depois foi para a política e está já no seu quarto mandato? Então, assim, como é que foi essa linha, essa da sua trajetória? Bom, passei breve, afinal de contas, são 77, 78 anos. Para se falar detalhadamente, demoraria muito tempo. Mas eu sou de Brumado mesmo, sempre quis fazer engenharia. Sou engenheiro civil há mais de 50 anos e gosto do que eu faço. Sou eminentemente engenheiro. Tanto é que eu consegui conciliar a engenharia dentro da administração pública. Eu não falo da política. Eu diria que foi um acidente de percurso que me levou a entrar na política. Minha cidade sofreu um problema muito sério de abastecimento e do que não está livre ainda até hoje, mas, Brumado, 98, 99, nesse período aí, sofreu um colapso de mais de seis meses sem água. Como a minha empresa era uma empresa cidadã, uma magnesita, ela me colocou à disposição do então prefeito para tentar contribuir, porque eu tenho, além de engenharia civil, eu tenho pós-graduação em hidrologia aplicada a abastecimento d'água e saneamento. Nessa área de saneamento me fala muito de perto e eu tentei contribuir. Quando, então, eu percebi que não era nada do que se dizia. Na verdade, não havia nenhuma intenção de resolver o problema. Eu, como filho da terra, se talvez fosse outra cidade, não, mas como filho de Brumado, eu me insurgi contra aquilo e resolvi abraçar a política como uma forma de resolver o problema. E confesso, fui derrotado. Fui derrotado várias vezes, mas aí, por quê? Porque conseguimos sanear Brumado de alguma forma, construção de uma barragem, mas ela só ficou pela metade. Uma barragem que foi calculada para funcionar com 35 milhões de metros cubos, ela só tem 14,7 em função de política, dessa política pequena da Bahia. Então, eu diria, então, que eu fui derrotado. Mas eu gosto de plagiar Darcy Ribeiro, quando ele dizia que foi também derrotado várias vezes. Mas não gostaria de estar no lugar de quem o derrotou. Também eu não gostaria de estar de quem me derrotou. Eu sinto feliz de ter participado, lutado, mas toda essa luta pelo saneamento de Brumado, coisa que eu tenho um embate fortíssimo até hoje com a Embasa. Por sinal, recentemente, eu vi um pronunciamento da prefeita aqui de Conquista. Ela se insurgindo contra o absurdo do tratamento que a cidade sofre por parte da Embasa, que é uma empresa de uma incompetência, maior, impossível a incompetência de uma empresa. E ela se insurgindo contra aquilo. Eu, então, fiz até na nossa live lá em Brumado, eu falei, é isso que vocês querem para a Brumado? Uma Embasa, que eu gostaria de me ver livre dela, está lá há 52 anos, ele nunca fez saneamento. Só faz vender água, vender água, vender água, vender água, e é um preço caríssimo, péssimo serviço, não faz esgotamento sanitário. Enfim, é uma das máculas do governo da Bahia, essa maneira como draconiana, como os governadores, os últimos governadores têm agido no sentido de fazer, impor a Embasa e não dar alternativa ao município. Até contrariando a Constituição Brasileira, que em seu artigo 5º fala da autonomia das unidades federativas, entre elas o município, mas que na Bahia não existe. Na Bahia é uma área de dominação, o município é uma área de dominação por parte do governo do Estado, e não um unidade federativa independente. Em resumo, a minha vida se resume isso aí. Eu tenho uma família relativamente pequena, são três filhos, minha esposa e cinco netos, dentre os quais uma filha mora aqui em Conquista. E eu espero concluir meu mandato até o final deste ano e continuar lutando, lutando pelo meu país. Enquanto forças eu tiver, eu quero lutar para que o Brasil jamais tenha uma bandeira vermelha. Só isso. O senhor comentou aí sobre a questão da formação engenharista, bem atrelada à sua condução política. o quanto foi importante ser engenheiro para a sua atuação no executivo, no sentido até de acompanhar obras que faz no município, no sentido de estar por dentro de projetos, até de estar a par das leis também que tramitam no legislativo, do ponto de vista técnico mesmo. A função técnica está atrelada à questão de ser um mandato executivo. Senhor Wilson, tem tudo a ver. Eu costumo brincar, lembro mais o seguinte, que até meio dia eu sou engenheiro. Sou prefeito no final do dia, porque eu saio cedo de casa, sou de hábito, madrugador, a quatro, cinco horas. E sete horas no março eu estou rodando a cidade. Vejo todas as obras, acompanho, faço todo o cálculo estrutural. Quem faz sou eu, já tenho um feeling durante esses tempos todos de engenharia. Já é capaz, não precisa nem fazer um cálculo de pequenas obras, você faz com o feeling que você já tem. Então, a gente orienta as obras e faz o acompanhamento. Agora mesmo, chegando aqui, uma funcionária nos ligou, nos colocando alguns problemas. Eu, quem estava comigo, assistiu. A gente ia tentar, mesmo para o telefone, orientar. Amanhã cedo eu estarei lá para cuidar disso. Então, o engenheiro, tocando a prefeitura, tem tudo essa facilidade. Porque você tem a vivência, você tem a experiência, você tem a visão. Você não precisa nem estar na obra para visualizá-la. Entendeu? Você acompanha o projeto, você chega lá, modifica o projeto se necessário. Porque, às vezes, o projeto é bolado de uma forma. Quando você vai construí-lo, as condições locais implicam em modificações que você necessário fazer na obra e você tem a capacidade de fazê-lo. Então, eu diria que você conjugar a engenharia com o executivo, não provavelmente com política, mas com o executivo, eu acredito que tem tudo a ver. Bom, o senhor já está no seu quarto mandato, como prefeito lá em Brumado. E qual a análise que você faz, qual a sua avaliação desse mandato de agora, como no geral, na soma de todos eles? Ô, Júlia, eu diria que Brumado... Brumado, eu ouço, às vezes, falar assim que Brumado antes de mim e depois de mim. Fora de qualquer vaidade, a gente sente que contribuiu. Afinal de contas, a gente ter adotado, desde o primeiro mandato, um tripé. Um tripé com visão administrativa, baseada basicamente na educação. Eu acho que tem tudo a ver para o sucesso da administração. Quem sabe toda a saga da vida humana, da história humana, por exemplo, o povo hebreu, através de Moisés, na sua mudança do Egito para Tel Aviv, você vê que, se você olhar no Google, a distância entre o Cairo e Tel Aviv é menor do que daqui a São Paulo. E, no entanto, levaram 40 anos. E olha que o mar não foi o obstáculo, que o mar se abriu, né? Pelo consta, sim. Então, como é que pode levar 40 anos? A explicação que se tem é o seguinte. Era importante que quem nasceu escravo não chegasse à Terra Prometida para não levar a mentalidade escrava, e sim de cidadão. Então, todos aqueles que saíram de lá do Egito não chegaram, não alcançaram a Terra Prometida. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Isso é uma coisa didática. Uma cultura só muda com 40 anos. Você não consegue mudar uma cultura fácil. Então, a gente, visualizando isso, a gente tentou dar prosseguimento em mais mandatos, mas sempre visando o problema da educação, que é a única coisa capaz de transformar o ser humano. Tanto é que o nosso slogan é educação, educação e educação. Educação, primeiramente, como o único vetor capaz de transformar o ser humano para melhor. Educação, enquanto saúde pública de qualidade gratuita, porque sem saúde você não aprende, não aprende. Ou seja, você volta à premissa primeira, é educação. E educação é enquanto estrutura, engenharia, acessibilidade, estradas, ruas, calçadas, porque sem acessibilidade você não chega nem ao hospital e nem à escola. Então, novamente, você volta à educação. Quer dizer, esse retorno recorrente à educação, essa verdadeira busca incessante da educação, eu diria, como diria o poeta, eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida é trabalho. Trabalhei e vi que o trabalho é alegria. Ou seja, você retorna à premissa inicial, você fazia naquela sequência. Então, eu acredito que a educação é o princípio, o meio e o fim de toda a transformação para melhor. E, buscando nesse sentido, Brumado hoje, se você permitir alongar um pouco sobre isso, tem sido a nossa trajetória. Brumado hoje é a maior cidade da Bahia, talvez, eu diria, a maior cidade do Brasil, com 100% das escolas em tempo integral. Você que encontra cidades, que é 100%, mas o que você tem de alunos, o que você tem de habitante é menos do que eu tenho de alunos. Eu tenho quase 10 mil alunos. Que estão em tempo integral, que começou esse processo em 2009, está certo? Em 2017, eu totalizei 100% das escolas em tempo integral. Hoje, eu forneço 40 mil refeições por dia. Hoje, eu tenho uma cozinha industrial, que é, talvez, única no Brasil, produzindo alimento para essas escolas. Eu tenho um café da manhã reforçado, um lanche 10 horas, uma fruta, preferencialmente uma fruta. Meio dia, um almoço muito bem balanceado. E, ao final do dia, uma ceia, onde a pessoa ir para casa. Ou seja, eu gostaria de frisar uma coisa aqui, que é pena que é mais uma derrota que eu levo na minha vida. Eu não consegui, ao longo de quatro mandatos, sensibilizar os deputados federais desse Brasil, e nem são tão poucos governadores, então, nesse falo. Sensibilizá-lo para que instasse com o governo federal, instasse junto ao Ministério da Educação, para que eles entendessem uma coisa. A alimentação escolar, ela não é um luxo, ela é uma necessidade muito grande, muito grande. E ela tinha que ser contemplada no recurso do Fundeb. Brumada gasta mais de 10 milhões por ano de alimentação escolar, que sequer pode ser lançado no nosso índice. O índice da educação, o índice constitucional, que para a educação é 25%, saúde é 15%. Nós gastamos com a educação, talvez 30%, porque, ainda que ele seja sobejamente generoso, 25% não é pouco, a gente gasta muito, sem poder incluí-lo no livro, que é o caso da alimentação escolar. A alimentação é contada por fora, no caso do orçamento da educação. É recurso próprio. Quer dizer, eu não consegui sensibilizar esse povo. Eu lembro que, na última vez que esteve um governador da Bahia em Brumada, na inauguração da Policlínica Regional, eu aproveitei que havia vários deputados e fiz o meu recado, meu jabazinho, como vocês falam, no sentido de ver se sensibilizava aquele pessoal, no sentido de que incluísse... Eu lembro que eu falei com a então senadora, na época, Líndice da Mata, e algumas pessoas que eu tinha mais proximidade, vários deputados, inclusive, do PT, no sentido de que sensibilizá-los quanto a isso, essa bandeira. Mas isso parece que a educação é muito importante em cima do palanque. Quando desce do palanque, as pessoas não dão a mínima, infelizmente. O senhor falou de educação. O senhor considera a educação, o setor, talvez, desses quatro mandatos, vamos aí já caminhando para o 16º ano de gestão, o setor mais relevante, que talvez a sua gestão tenha sido mais produtiva, que tenha tido os principais avanços? O William, Wilson, a educação, se eu fosse comparar com a botânica, é um pé de jaca, diferentemente da praça pública, que é um pé de alface. A praça pública, a fonte luminosa na praça, dá dividendos políticos rapidamente. A educação, a educação, o Moisés provou que leva 40 anos, e eu só tenho 20. Então, a educação não dá frutos rápidos. A gente fala que é um pé de jaca, diz que o pé de jaca demora muito de dar o fruto, então a gente fala que a educação é um pé de jaca. Então, eu não estaria a dizer que estaria colhendo. Colho? Posso dizer que sim. Por exemplo, a escola do tempo integral, que ela é, primeiro, ela é republicana, ela é democrática, ela atinge todas as camadas sociais, mas ela privilegia, de certa forma, as classes mais necessitadas. Você sabe quem é o maior beneficiário da educação do tempo integral? É a criança cujo mãe é analfabeta e o pai é ausente. Veja bem, a classe média consegue muito bem ter seu filho no contraturno da escola, ele uma banca para ensinar, ou quando a própria mãe é alfabetizada, ela fazê-lo, fazer o dever de casa. E, quando é rico, então, não se fala. Vai para as boas escolas. E o pobre? O pobre, quando chega da escola, ele joga o caderninho dele lá e vai brincar, como se diz, brincar de picula, né? Vai vadiar. A mãe não sabe ensinar, o pai está ausente. E como é que fica isso aí? No outro dia, ele volta para a escola sem graça, porque ele não fez o dever de casa. Ele vai ficando para trás. E logo, logo, vai ser evadida a escola, como é normal. A escola tem integral, nivela por cima. Então, essa é a grande diferença da escola integral. Não é à toa, viu, Wilson e Júlia, que quando, em 2008, você tem ideia, eu tinha feito em Brumado 14 casas populares. 14. Foi um pequeno recurso, eu construí as 14 casas. Depois, eu consegui recurso para construir 200. E fiz no mesmo terreno. Na hora da construção, eu sou católico, praticante, mas vejo o espiritismo como uma ciência. Ela é tão cartesiana, que para mim, ela é um pouco mais ciência do que... Mas alguns conceitos do espiritismo eu consegui interiorizar. Por exemplo, segundo alguns mestres do Espiritismo dizem o seguinte, você, vendo alguma coisa, ou mesmo que você não veja, você imaginar aquilo em andamento, num processo construtivo, e ela pronta, o universo conspira a seu favor. Se você for capaz de pensar alguma coisa. Você vai construir sua casa, abriu o alicerce, você vai lá, fica ali olhando, imaginando a varanda, as crianças brincando na varanda, as colunas prontas, a cortina posta, você imagina, você, a natureza começa a conspirar a seu favor, de que aquilo um dia se concretize. Muito bem. Eu estava lá, então, e eu imaginei fazer o seguinte, convidar todas as famílias que seriam beneficiárias daquelas casas para que viessem visitar as obras. Havia construções que o empreiteiro ainda estava no alicerce, havia outros com as paredes, outras já com laje, outras já cobrindo. Então, havia vários níveis construtivos no meio daquelas casas todas. Afinal de contas, eram 200 casas. Agora, quando eu estava lá planejando, eu me deparei com um problema. Falei, como é que eu posso fazer que as mães, que são as mulheres que recebem, os homens geralmente bebem cachaça, a mulher preocupa com a família. Então, as mulheres viessem ali e elas soubessem qual é a casa dela. São 200 as casas. Aí surgiu uma ideia. Vamos fazer assim, vamos colocar uma plaqueta na frente de cada casa com o nome da proprietária. E assim foi feito. Quando nós estávamos colocando as plaquetas lá no chão, uma barra com a tabinha e o nome da moradora, uma das moradoras das 14 casas falou assim, tinha os meninos lá, com os garotos. Ele falou assim, ô prefeito, está perdendo seu tempo. Eu falei, por que, senhora? Esses pivetes aí, quando você sair daqui, vão arrancar tudo isso aí. Naquela hora eu falei, minha senhora, será que se eu tivesse a mesma vivência que eles tiveram, o senhor não seria pior? Ou se eles tivessem a vivência que a senhora teve, ele não seria melhor? Isso é questão só de oportunidade. Vamos criar oportunidade. Naquele dia, eu tive um insight e pensei assim, as crianças não vão ficar mais na rua. e lá nós saímos, eu, a minha secretária de educação e mais um professor que prestava serviço para o município e fomos a Belo Horizonte copiar o modelo da Escola Tempo Integral. Ironicamente, nós passamos por Caixité, terra de Anísio Teixeira, maior educador baiano. Em seguida, passamos por Montes Claros, terra de Darcy Ribeiro, grande antropólogo que difundiu a Escola Tempo Integral, levou para o sul do Brasil a ideia depois que Darcy Ribeiro, depois que me chama, Anísio Teixeira? Anísio Teixeira já tinha falecido, ele morreu em um acidente, e a ideia prosperou. E o Darcy Ribeiro, ele levou a ideia para a Brizola, quando foram construídos os Brizolões, Siaks, Caix, que levaram vários nomes. Então, por Inonia, eu passei por terra de dois grandes educadores e fui a Belo Horizonte beber a experiência de lá. Eu me estudei, formei em Belo Horizonte, fiz engenharia lá, era bem, conheço bem, e lá, copiamos a ideia e trouxemos. E nós te demos um salto no IDEB, nosso IDEB, que era três e pouco, chegamos a 6.1 em 2017. Você imagina que o governo federal, quando criou o IDEB, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, o IDEB, ele planejava o Brasil chegar à média 6 em 2022. 2022 era a data do bicentenário da independência do Brasil. essa era a meta. Brumado chegou em 2022, Brumado chegou em 2017, nós chegamos a 6.1, o que é muito fácil fazer em uma cidade de 10 mil habitantes, o que é muito mais difícil do que Brumado fazer em Salvador ou em Conquista, que é maior. Mas nós tivemos o mérito de fazê-lo. Então, eu considero que o maior legado que a gente pode deixar é esse justamente da educação, porque eu temo, eu temo que, como a cultura não mudou, e ela levaria mais 20 anos, que alguém possa desmanchar isso. Eu temo, entendeu? Mas eu acho que, pelo menos, nós temos quase certeza de que fizemos o nosso papel. esse é o maior legado que eu acho. Bom, a educação é uma pauta primordial, para a gestão de qualquer município, qualquer nação, enfim. Mas, outro também é a saúde. O senhor até pontuou também que a saúde é algo que você prioriza lá. E como é que está essa questão da saúde lá em Brumado? O que o governo municipal tem feito para garantir os atendimentos e tudo mais? Como é que está? Ô, Júlia, o meu secretário de saúde, que está conosco há 14 anos, eu tive três secretários de saúde ao longo desses anos. O primeiro foi um ex-secretário da administração anterior, que nós aproveitamos, muito bom, mas ficou pouco tempo. Foi obrigado a sair de operação política, essa política pequena aqui da Bahia. Depois veio um enfermeiro e depois veio o nosso secretário de saúde atual, que é o Cláudio. Isso você está falando nos dois mandatos anteriores e nesse agora, três nesses quatro mandatos? Três secretários foram nesses mandatos todos? E no inter... Porque é o seguinte, eu fui eleito, fui reeleito, fiz sucessor, voltei, na base do Volta Véi, o meu voltou e fiquei mais um. Então, nesses cinco mandatos, quatro meus que estão concluindo agora e mais um do meu antecessor agora, também ficou o Cláudio Feras. É... Eu só fiz esse parênteses e interrompi, porque não é comum. Saúde é uma pasta que em diversas cidades você tem muita troca de secretários, tem cidade, tem prefeito que termina um mandato de quatro anos com oito secretários, se vacilar. Dois por ano. Você sabe por que o segredo disso? Nenhum secretário meu é indicação política. Esse externo do Bolsonaro, ele me copiou. Secretário técnico. Secretário político, não, senhor. Nunca admiti alguém que sugeriu um secretário para mim. Por mais que seja uma liderança política importante, eu quero quem é da medicina ou da medicina. Entendeu? A única mudança que eu fiz foi o secretário de Educação que, com o tempo, eu não botei mais um professor por causa de infelizmente, em algumas áreas ainda existe corporativismo. Eu coloquei um administrador e a coisa melhorou mais ainda. Entendeu? Mas, de um modo geral, é botar alguém técnico. Se você botar alguém político, é fazer política. Você quer que o político faça o quê? Existem pastas que existem um trabalho meio que administrativo, digamos assim, e não... Me diz que totalmente administrativo. Exatamente, totalmente administrativo. Eu não tenho um problema com a administração, eu tenho com a política. a política é necessária. Tanto é que, quando eu identifiquei o grande problema de Brumado, que era o problema do saneamento, eu podia ter escolhido alguns caminhos para tentar resolvê-lo. Um deles, por exemplo, tirasse a mega cena americana, nem a nossa, e pegasse dinheiro e fizesse uma doação para uma fundação para fazer o saneamento de Brumado. Talvez isso seja o único caminho fora da política. Mas eu não nasci... Sorte nunca foi minha companheira. Minha companheira, era o trabalho. Então, eu busquei a política como é realmente um elemento capaz de chegar a esse termo. Então, eu diria que a saúde nossa... Eu encontrei um município com um imóvel, o hospital tinha 1.500 metros quadrados de área construído. Tinha só um médico e um bocado de ambulância para mandar para a Conquista. Trava na ambulância, conquista. Conquista. Hoje, nós temos mais de 7.000 metros de quadrado de área construído. Nós temos quase 220 leitos hospitalares, 220, inclusive o TI. Tanto é que Brumado hoje abriga a escola de medicina não é pelos olhos do prefeito, não. É porque nós fizemos o dever de casa. Nenhuma escola de medicina, talvez Brumado seja o menor município em termos de população do Brasil com a escola de medicina. Porque, para você entender, a saúde tem a atenção básica, a média complexidade e a alta complexidade. É assim que se divide a saúde, não é? A atenção básica, a atenção básica, nós temos emplomado 22 equipes. Cada equipe pode atender até 4.500 pessoas. Ora, você multiplica 22 por 4.500, está quase 100.000 habitantes. Nós temos 70.000 habitantes. Então, nós temos mais equipe na atenção básica do que o centro necessário. Na média complexidade, nós já fazemos muito do que você imaginar, de ortopedia e tudo o que você pensar. eu já não vim para a conquista mais. Entendi, por absurdo que pareça, já atendemos até pessoas daqui. Que foram para lá? Já atendemos até pessoas daqui que contingem essas outras. O trânsito inverso. E na alta complexidade, nós já temos UTI, neonatal, UTI adulto e tudo mais. Então, temos hemodiálise, esse negócio todo. Ou seja, Brumar agora, inclusive, está se capacitando para receber um hospital particular, está de um grupo aqui de conquista. nós tivemos até essa informação recentemente, um hospital particular em Brumar, do Grupo E, não é pessoal? É, exatamente. Então, ele está em fase já nos finalmente para começar a obra. Se isso acontecer de fato, eu espero que aconteça, vai ser o coronamento de tudo, porque Brumar, por exemplo, tem cerca de 20 mil pessoas que tem cartão, eu chamo de plano de saúde. essas pessoas vão para o hospital público, tirar o lugar de quem pode ir. Imagina, alguém que tem um plano de saúde, ele não precisa ir para o hospital público, mas ele vai porque não tem opção, não tem um hospital particular em condições de atendê-lo. Então, ele vai ocupar um lugar no hospital público. Então, se eu tiver um hospital particular em Brumar, eu vou pegar esses 20 mil pessoas que têm cartão, vão ser atendidas, aí vai aliviar a barra no meu hospital público. Então, a saúde de Brumar, nós temos realmente, não só nos três níveis, básica, média e alta complexidade, nós estamos satisfatoriamente. Tanto é que Brumar, esse crescimento de Brumar, Brumar cresceu 10%, esse último censo aí, que é um crescimento muito bom, acima da média, conquista, não pode comparar com conquista, que conquista, eu conheci conquista pouco maior do que Brumar. Conheci pouco e pouco mais de Brumar. Era ali o centro e pouco mais. E a conquista deu um salto. E eu digo até, eu gosto de fazer uma comparação da seguinte forma, o grande segredo de conquista é o clima. Você pergunta assim, onde é que está o boi de conquista? Está em També. O café está em Barra do Choça, o minério está em Brumar. O que é conquista tem? Clima. Quando eu me formei, em 72, meu professor na faculdade disse o seguinte, olha, que saudade, olha menino, chamar de menino naquela época, olha menino, o segredo do século XXI que estava por vir ainda, vai ser na área de serviços, serviços, saúde, educação e comércio, serviços, saúde, educação e comércio. é o que conquista tem. Eu lembro quando o Zé Serra era ministro da saúde, o grande prefeito que conquista tem, meu amigo, eu tenho uma admiração por ele, eu tenho amigos até no PT, você imagina, o Guilherme, Guilherme, Menezes, grande, grande prefeito, ele foi um dos prefeitos do Brasil que melhor aproveitou aquilo que o Ministério da Saúde ofereceu. conquista foi premiado na saúde infantil, uma série de coisas, eu tenho memória disso tudo. Então, conquista se aproveitou. Então, conquista atende a população regional aqui, inclusive até o norte de Minas, de ser muito mais de um milhão de pessoas. Então, o que vem para a conquista, a população flutuante. Então, conquista tem esse clima que propicia você ter um comércio forte, você tem uma saúde que já foi melhor por sinal, saúde em conquista. E uma educação que sempre foi com vasta universidade, tanto é que minha neta estuda aqui. Bem, então, fazendo essa comparação, Brumado, em termos de saúde, foi o grande alavancador do desenvolvimento que Brumado teve recentemente. Brumado superou a barreira dos 70 mil. peguei Brumado com o século de 60, 61, 62. Ou seja, diz que a chama do progresso é em escala geométrica, não é aritmética. A escala do progresso é geométrica, ela vai dando salto, multiplicando e não somando. Então, para você ter uma ideia, eu ainda sonho viver para ver Brumado ultrapassar a barreira dos 100 mil habitantes. Porque aí, quando a cidade ultrapassa 100 mil habitantes, ela passa a ter sustentação econômica. Porque nenhum governo vai desprezar ou esquecer uma grande densidade populacional e, consequentemente, uma densidade política eleitoral. Quando a cidade é pequena, passa ao largo. Mas, quando a cidade passa a ter um peso político, uma densidade populacional, então, ela passa a ser respeitada e até buscada no sentido de levar alguma coisa. Então, eu acho que o meu sonho é ver Brumado, acho que eu fiz minha tarefa, consegui Brumado passar dos 70 mil e eu espero viver para ver Brumado passar dos 100 mil. Mas, enfim, a saúde, então, ela foi preponderante para esse crescimento que bateu. Que muitas e muitas pessoas passaram a vir da região Circunizinha para morar em Brumado pela facilidade. Vou te dar uma prova real aqui. Brumado tem 70 mil habitantes. Sabe quanto cartão e SUS tem? 100 mil cartões. E os outros 30 mil de quem é? Gente de fora que consegue o endereço em Brumado e tira o cartão para ser atendido. Então, todas as cidades pequenas em volta tiram o cartão e o SUS para ser atendido em Brumado. Não faria isso se a saúde fosse ruim. Não é isso? Não faria isso se a saúde fosse ruim. Então, eu digo que a saúde tem um dividendo político talvez muito maior, sempre maior do que a educação. educação tem a sua base fundamental, mas como lastreadora de um futuro ao longo do tempo. Agora, a saúde não, a saúde é longo. Eu me lembro quando eu trabalhava na Magnesita, fui engenheiro da Magnesita para a mineradora lá, eu via pessoas se formarem e falarem assim, não, eu estou mudando para a conquista. Menina, você está mudando para a conquista por quê? Não, você quer que, Eduardo? É que é assim, eu estou aposentado, meu salário é aqui e lá é a coisa só, o governo manda para o banco que eu determinar. Lá o clima é um clima bom, tem uma saúde boa, então, fazer o que aqui, Brumado? E assim foi muita gente. Então, parece que esse fluxo, Brumado já está se fazendo beneficiário dele, porque tem sentido que Brumado cresceu ultimamente também pela saúde que ofereceu. tanto é que o índice constitucional para a saúde é 15%, nós gastamos 34%, mais do dobro, por quê? Uma UTI, quanto é que uma UTI precisa para manter um leito por dia? O Estado, como sempre, a Bahia é madraça conosco, a Bahia é madraça conosco, com todo o respeito às madraças, eu conheço muito uma madraça boa, no meu caso da Bahia. Viu? o quanto custa um leito de UTI? Veja quanto a União manda, quanto, e quanto que Brumado entra? Brumado entra com mais da metade, sendo que mais da metade dos pacientes que estão lá não são de Brumado, isso seria a obrigação do Estado. Você tem paciente da região toda que vai para Brumado, você tem lá 20 leitos de UTI, tantos adultos, tantos leitos, você vai lá quantos que tem de Brumado? E por que a conta fica para nós? Então, nós engaçamos, mas qual é a vantagem? Por que você tem em fazer isso? Fazer gracinha para os outros rir? Não, porque tem um dividendo também populacional que cresce. Nós fizemos sacrifício, mas Brumado cresceu, porque as pessoas viram em Brumado um oásis onde poderão morar e ter tranquilidade em termos de buscar saúde de público gratuito. Isso aí. Virou uma referência então, né? Daqui a pouco está batendo aí os 100 mil, rapidinho. Deus a osso. Está chegando, está chegando. Eu conheço muita gente de Brumado, inclusive, o pessoal de Brumado meio que se multiplica. Tem muita coisa, é verdade, eu tenho alguns conhecidos aí também. Bom, mas para a gente voltar a falar mais direcionado sobre Brumado, deixa eu fazer só um, passar um recadinho para vocês aqui. Minha voz está falhando um pouquinho, gente, peço desculpa já de antemão, mas vamos lá, interiorbaiano.com.br nosso portal, nosso site que vocês conhecem, cheio de notícia, diariamente atualizado, tem muita informação. Brumado agora marcando mais presença ainda. Mais presença ainda. Vamos botar muita coisa lá que a gente está aprendendo aqui, que chegou até nós também sobre Brumado, vai estar lá no nosso site. Além disso, estamos no YouTube com todos os episódios dos podcasts que já fizemos aqui, dos convidados que já passaram por aqui. Estamos também no Instagram com vários cortes, várias coisinhas especiais lá nas redes, gente. Então, acessem e procurem por nós que estamos aí. Você que está assistindo pelo YouTube, não esquece de inscrever no canal, né? Por favor, é importante. E curte a entrevista, compartilha, faz todo aquele processo ali, né? Para divulgar, colaborar com o Intério Baiano nesse sentido e seguir o Intério Baiano nas redes, no Instagram, principalmente, gente. Acompanhe o Instagram porque o Instagram tem muita coisa legal. Tem muita coisa no story, nos cortes, no feed, então fiquem de olho. Bom, antes de o Will fazer a pergunta do próximo bloco, eu tenho uma dúvida pessoal. Por que que Brumado tem um apelido de Brumado de Açúcar? Brumadinho de Açúcar. De onde nasceu isso? Eu não sei a origem disso. Pode contar aí para a gente? É o que lá? A água é doce, é? Nem tanto. Eu diria o seguinte, isso é um... Quase ficou folclórica porque um ex-prefeito de Brumado existe uma... uma coisa da história de Brumado que as pessoas falavam que algumas famílias daquela época, cada um tinha uma característica. Algumas pessoas que escreveram sobre a cidade, sobre o município, alguns romances como Poeira no Ar, Lendas da Minha Terra, Uma Comunidade Rural do Brasil Antigo, que é um livro muito bom, recomendo para quem quer conhecer a história de Brumado. Esses livros, em alguns deles, não me lembro qual, ele falava que havia um ditado que dizia tal família, tal família, as características, né? Então dizia, por exemplo, que era Leite nos Amores, Lobo nas Artes, não sei o que, nas Letras, e assim vai. Quer dizer, características de cada família, o pendor que a pessoa tinha para fazer tal coisa, né? Então, nessa história do Leite nos Amores, contava-se, para dar sentido a isso, que até no estudo, às vezes não tinha estudo lá, levava a criança para estudar fora, pouco tempo ele voltava, não queria ficar arregado, queria voltar, não queria sair de Brumado, e quando voltava, falava assim, eu quero voltar para o Brumadinho de Açúcar, onde eu gosto. Como dizia Emmanuel Bandeira, como é que é? Eu quero voltar para a Sargada, que lá, eu sou amigo do rei, e durmo na cama que eu quero, mais ou menos assim, é aquele livro de Bandeira, eu quero voltar para o passado. É o doce, o afeto que tem pela terra. É a história de passar, de Bandeira, mas agora, recentemente, eu fiz um trocadilho com isso, porque, pelo fato de nós termos a infelicidade de ter a embasa, em que pese a gente ter feito várias licitações que foram derrubadas pelo governo do Estado, foram derrubadas pelo governador, foram derrubadas pelo Tribunal de Contas, que é mais sem comentário, ainda estou no mandato. A gente não consegue sair fora da embasa. Parece uma audição, sei lá. E a gente, quando chove, pelo fato da embasa estar lá há 52 anos, ela tem um contrato assinado com o povo de Brumado. Está lá uma concessão dita assim. O povo de Brumado, através do seu representante legal, concede à empresa baiana de água e saneamento a prerrogativa de coletar água nos mananciais, tratá-lo e vendê-lo, bem como coletar os efluentes líquidos, que é o esgoto. Ela tem a concessão para vender água, que não é dada, mas tem a obrigação de coletar essa água depois de usada, que a gente chama de esgoto, que a gente chama mecânica do sul de efluentes líquidos, efluentes é o que sai. Ora, pois bem, então, pelo fato dela não fazer isso, quando eu cheguei na prefeitura, ainda que eu seja da área de saneamento, quando eu cheguei na prefeitura em 1º de janeiro de 2005, eu constatei o seguinte, os meus antecessores, muito bem intencionados, permitiram que as pessoas usassem, lançassem os seus efluentes domiciliares, comerciais, hospitalares, tudo que fosse de esgoto e águas usadas, águas cloacais, do vaso sanitário, jogassem na rede de água de chuva, a única que existia. Não tinha rede de esgoto, a invasão não tinha feito, e o prefeito permitiu, o que foi um grande erro. Ora, na medida que você lança matéria orgânica não é uma rede de água pluvial, porque a rede de água pluvial é para receber água de chuva. A água de chuva é uma água absolutamente neutra, não é aça, nem é básica, ela não tem condição de gerar vida. Se você chega em Salvador, por exemplo, você está na praia, tem aquelas manilhas que chegam ali com água de chuva. Quando alguém fura a fiscalização da invasa e lança esgoto numa rede de água de água pluvial, que é de chuva, os esgoto vão aparecer na praia, polui a praia, interdita a praia por aí afora. Porque um é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um é para água de chuva, outro é para águas cloacais, águas usadas que devem ser tratadas para depois ser devolvidas ao leito do rio, no caso, em Salvador, no emissário submarino. Muito bem. Ora, eu já encontrei o sistema funcionando dessa forma. O sujeito lançava na rede de água de chuva, águas pluviais, e eu não tive como evitar isso. Pelo contrário, como a reclamação do povo era constante, para não ficar correndo na sarjeta, eu dei prosseguimento construindo essas redes. Só que ela não é tratada, ela cai direta, não riu. Ora, na medida que você joga matéria orgânica dentro de uma rede de água pluvial, ali aparecem ratos, barata, todo animal peçonhento, aparece ali. Ele vai querer sair na boca de lobo. A boca de lobo está próxima da casa. Aí as donas de casa, sobretudo as mulheres que têm mais cuidado, mandam tampar. Tampa porque não, o rato tem para dentro de casa. Hoje, a cidade não tem boca de lobo. Quando chove, a água desce pelas ruas como se fosse rios. Tira o calçamento. Danifica o pavimento da cidade. E, além disso, a rede hoje existente, que é de diâmetro relativamente pequeno para coletar o esgoto que se tornou isso, as pessoas lançam também a água de chuva. Inverte. Aí o que acontece? Quando chove, ela não suporta o volume de água, estoura a rede. Aí a cidade se derrete. Aí eu falo assim, maldita água com açúcar, madinho de açúcar. Quando chove, se derrete. Parece que é de açúcar mesmo, porque, infelizmente, a falta de saneamento faz com que as chuvas destruam totalmente a rede de coleta de água de esgoto da cidade. E a Embasa assiste de camarote dizendo que não tem nada a ver com isso e tem lá um termo de concessão assinado há 52 anos. Defeito, qual o tempo dessa concessão ainda? Está assinado por quantos anos? Ela foi feita em 72 para vencer em 92, que é chamado Horizonte de Projeto. Você fez com um prévio de 20 anos para ela vencer. Em 92, o prefeito da época não tomou providência. Quando eclodiu o grande drama que me obrigou a entrar na política, 98, 99, 99, só que em 97 é que o prefeito renovou. Mas também estava pouco preocupando, ela tinha tudo do mesmo jeito, ela renovou em 97. com mais 20 anos, isso foi em 2017, não é isso? Em 2017, eu não era prefeito. Eu era prefeito. Mas ela ia vencer em 2016, porque ela tinha que ser notificada de que não continuaria com antecedência. Em 2016, eu pedi ao prefeito da época, através de uma pessoa, que ele notificasse a embasa. Essa notificação foi feita, eu saí de Brumado com essa notificação, fui a Salvador em companhia de um deputado e protocolei na embasa. Recebi o protocolo e escrevi por fora, dentro do envelope, minha carta de alforria, seria a carta de alforria de Brumado, quer dizer, eu tinha notificado, cumprindo todos os ditandos legais, eu tinha notificado a embasa de que não nos interessava mais continuar com ela, 40 anos depois, em 2017. a embasa fez o quê? Venceu. Veio o novo marco regulatório do saneamento, o novo marco regulatório do saneamento, o atual presidente pegou, tentou, numa canetada, acabar com ele, o que vale que o Congresso reagiu para a orientação do ministro Rui Costa, a mesma coisa que ele fez na Bahia, que ele queria fazer no Brasil, chegar lá, dar um ditador e, através de um ato, de um decreto do governador, acabar com a lei. Um decreto não é superior a uma lei, foi uma lei aprovada pelo Congresso, o novo marco regulatório do saneamento do Brasil. Foi com base nesse novo marco, inclusive, nós tivemos uma querela junto ao Supremo e o Barroso nos deu causa ganha. É uma prerrogativa do município tomar essa decisão, mas na Bahia isso não vale. Eu estou deixando o governo vencido, mais uma vez, porque vamos continuar suportando essa coisa rorosa chamada em base, em Brumada. Infelizmente. Bom, 2024 é o ano de eleição, então já está no seu quarto mandato, teve uma pausa, tudo certo, e, querendo ou não, esse ano de eleição de agora, 2024, vamos dizer que está na reta final. Não está, está longe ainda para acontecer, outubro está lá na frente ainda, mas vamos tratar dessa maneira. Como é que estão os projetos para esse fim de mandato, digamos assim, esse restante de mandato, vamos falar. Como é que estão os projetos? Ainda tem coisas que o senhor quer realizar, concretizar, como é que está a situação? Ô, Júlia, os sonhos são muitos, são muitos os sonhos. Diz que a pessoa só morre quando para de sonhar. é por isso que eu quero chegar, eu quero chegar aos 130 anos que eu soube que o atual presidente quer viver 130, mas eu quero viver mais do que ele. E são muitos os sonhos. A cada circuito que eu faço na cidade, cada volta que eu dou na cidade, eu constato alegria de alguma realização ou a tristeza da impossibilidade de realizá-lo. Eu tenho um candidato para me suceder que é meu secretário de Saúde. Ele cuidou muito bem de Brumato, 14 anos, ele poderá fazê-lo tranquilamente mais quatro ou oito. É o secretário Cláudio Férias. Tem caráter. Quando eu escolhi, eu lembro que ele era jovem, ele era garoto, na época, se agora ele é novo, imagina na época. Um médico de Brumato falou assim, mas entregar a secretaria de saúde para um garoto, um cara que não sabe nada, eu mandei um recado para ele, ele falou assim, eu estou escolhendo caráter. Porque eu lembro de uma história que meu pai me contava, se me permite um pouquinho, eu vou perder um pouco de tempo aqui. Eu lembro... Vamos lá. Aqui não tem tempo, aqui não tem tempo. Vocês cortam, se necessário. Veja bem, eu lembro que eu morando em Salvador, a minha esposa passou no concurso para juízo, para magistratura, eu engenheiro, trabalhando no centro de pesquisa em Salvador, e minha esposa precisava de vir ocupar a primeira instância na justiça. Então, eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, meus pais já estão velhos, você vai para Brumado, faz residência em Brumado, eu fico indo e vindo, você começa a pegar uma primeira instância em Rio de Contas, depois você passa para a segunda instância em livramento, depois você vai para Brumado, até você, em especial, se voltaria para a Bahia, que eu chamo assim, a Bahia diz que é para cima, lá é Bahia, cá não. Então, aí ela volta, voltaria para a Bahia. Então, e assim fizemos. Quando eu, então, estava com esses planos, eu resolvi comprar uma propriedade rural em Brumado. Meu pai já era velhinho e eu entrevistava alguém para ser vaqueiro e ele ficava sentado em uma cadeira na porta da casa na sexta-feira, sábado, e o vaqueiro vinha montado no cavalo, parava na porta, escanchava na cela, não sei como é, escanchar fica assim de lado, e eu ficava entrevistando, eu perguntava, você sabe tirar leite? Você sabe laçar uma vaca? Você sabe virar um bezerro se houver dificuldade de um parto? Você sabe fazer isso? Perguntando essas coisas todas. Porque ele saía, vinha outro, eu entrevistava e meu pai ouvindo. Numa dessas aí, quando eu ia entrando em casa, ela falou assim, ô meu filho, por que você perguntou ao vaqueiro se ele sabe laçar, se ele sabe tirar leite? Como ele era irônico, eu também fiz uma ironia com ele, ele falou assim, meu pai, se eu estivesse procurando um pescador, e perguntasse, entendi anzol, não é? Eu falei assim, não, meu filho, não perca seu tempo, não. Procure um que não saiba mentir. Porque a mentira é o caráter, é a ferrugem do caráter. Se você achar um que não sabe mentir, você ensina a ele tudo como eu ensinei a você. Porque o vaqueiro, você faz, você ensina. Você tem o principal, se você tem o caráter, você tem o homem, o resto você constrói. Isso é uma lição para toda a vida. Então, quando eu fui contratar o Claudio, eu conheci, conheci de perto o seu pai, um homem de bem, uma das reservas morais de minha terra. Então, eu mandei o recado para o médico, olha, diga ao doutor que eu estou procurando caráter. O resto a gente constrói. E tem sido assim. Tem sido 14 anos de um trabalho profícuo, competente, sobretudo honesto. Então, esse é o meu candidato. Agora, você pergunta sobre se eu tenho continuidade, eu diria que nós estamos vivendo um momento muito difícil. e isso me permite, eu gostaria de relatar isso aqui. Se eu pudesse, até eu tenho no carro aí, eu posso pegar e trazer, deixar com vocês uma cópia aqui. O Brumado passa por um momento talvez único, talvez nesse país. Como eu não faço concessões a nenhuma desonestidade, nunca foi fácil administrar. Eu vou contar dois fatos. Um, eu não vou dizer nem quem é o prefeito, nem a cidade, porque fica perto daqui de conquista. Eu não quero que ninguém faça nenhuma ilação e, embora que ele me deixou à vontade sobre esse fato, que é um fato real, mas eu não quero que ninguém faça nenhuma ilação fazendo os fatos com a pessoa. No primeiro mandato meu, a gente vinha para Salvador, não passava, quando pegava ônibus, a gente não passava pela estrada de Sussuarana, saindo lá, passava por conquista necessariamente. Eu lembro que uma dessas idas à Bahia, a gente pegou o ônibus, chegou aqui em conquista, entrou o Peferi também, Itapetinga, não sei onde, da região que entrava também aqui e ia no leito para Salvador. Na volta, mesma coisa, chegava aqui de madrugada, ainda com escuro, ainda mal clareando o dia, e aqui, alguns saltavam e eu continuava aqui o ônibus e ia até para o mar do Guanabir. Muito bem. Uma dessas feitas, já estava voltando, perto chegando em conquista, o dia estava clareando, aí esse prefeito de uma cidade aqui próxima começou a puxar um papo com ele, baixei o lipo para não aguardar os passageiros e conversava, e eu perguntei a ele, ô fulano, você não tem dificuldade com a Câmara, não? Como assim, prefeito? Tem dificuldade para aprovar? Vai ser um projeto bom e se não querem aprovar, você tem dificuldade? Não. Não tem, não. Mas, rapaz, para não ser um homem de sorte. Ou então, a sociedade lá só consegue eleger vereadores de alto nível, compreensão, uma certa incertidência de cidadania, mas não tem problema com projetos que são bons para o governo, para o povo. Como é que você faz? Fiz assim. Para não fazer barulho, porque eu estava dormindo. Eu falei, não entendi, não. Falei, ô fulano, pelo amor de Deus, o que é que é isso aí? Quando eu insisti pela terceira, eu me disse, dois, prefeito, dois. Falei, dois o quê? Dois mil. Eu mando dois mil para cada um e aprovo. Entenderam? Entenderam? Ele manda dois mil para cada um e aprova todos os projetos. Eu falei, ó professor, então, isso aí, na minha terra, não vai acontecer nunca. Primeiro, eu não tenho caixa dois. Eu quero ser pioneiro. Aliás, eu não ser o primeiro. Aquele grande escritor alagoano lá de Palmeira dos Índios, com o nome dele, gente, era Siliano Ramos. Ele escreveu um livro. Ele foi prefeito de Palmeira dos Índios durante e eu fiquei triste quando eu li essa parte. Um ano só. Ao cabo de um ano, não, acho que foi dois anos. Dois anos. Ao cabo de dois anos, ele renunciou. Naquele tempo, em 1930 e poucos, na década de 30, vai fazer 100 anos, ele escrevia todo o histórico de recursos que entrava, que saía, pagamentos, num caderno aspiral. Sabe aquele caderno aspiral? Aquele caderno aspiral. Foi igual aquele... Tem um... O nome dele é aquele... O cara faz palestra e fala assim. Depois o Titio explica o que é. O nome dele é... Passou agora. Então, o Titio explica o que é caderno espiral, que hoje em dia, na toa, não sabe o que é isso. Então, ele escrevia no caderno espiral todos os fatos. e, ao final do ano, ele elaborava uma espécie de um relatório e mandava para o governador. E escrevia tão bem, no final, ele acabou sendo escritor, o Graciliano Ramos, que alguém que viu falou assim, esse cara deve ser escritor e não político. Bom, mas voltando à nossa realidade aqui, eu disse a esse prefeito, esse colega, falei, olha, colega, eu não tenho condição de fazer isso lá em Mato, porque eu não tenho Caixa 2, e tampouco tenho fortuna pessoal para suportar uma coisa dessas. E assim foi. Mas eu persisti durante um mandato, dois mandatos, terceiro mandato, e agora, no último ano, no último mandato, uma pessoa, um opositor, de olho no governo do município, certamente, totalmente equivocado, que está pensando que hoje é fácil ser prefeito, e está pensando também, bom, eu não vou duvidar não, porque eu vejo tantas coisas por aí. O fato é que ele fez o quê? Ele, simplesmente, o que consta, eu não posso provar, mas você conhece a ave pelo fruto, você conhece um problema pelo resultado, e o resultado que se tem é que de 15 vereadores, 14 estão cooptados. E, quando eu encaminhei esse ano para lá, a LOA, que é a lei orçamentária anual, onde ela prevê onde eu vou gastar, disponibilizar os recursos, é uma exigência legal. O próprio presidente da República, eu soube que teve, lá tem bilhões e bilhões para o Centrão, para modificar alguma coisa, não é o meu caso. Então, a LOA, eles pegaram a LOA e modificaram todinha. Você tem ideia? de 17 milhões, tirar 17 milhões da educação, sendo 14 do ensino fundamental e 3 do ensino infantil, e mandou para outras coisas, tipo assim, extensão de rede, energia elétrica no interior do município. Uma coisa que eu não posso fazer, porque quem faz isso é a empresa privada, é a Coelva. se eu fizer isso, primeiro, se eu pegar o dinheiro aqui, da forma como eles colocaram, eu vou deixar a educação a pé, não vou cumprir o índice constitucional, que é 25%, e ainda vou ser processado por eles próprios como, 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 me chama? O processo entra como improbidade. Improbidade administrativa, porque eu vou gastar dinheiro público e empresa privada. Desse tipo de coisa, por exemplo, também na área de manutenção de estradas, tirou, acho que de 7 milhões, tirou 6 milhões, ou de 8 milhões, tirou 7 milhões. Com dois meses, já acabou o dinheiro, manutenção das estradas vicinais. Eu tenho mais de mil quilômetros de estradas de terra. Embora seja o prefeito que mais fez asfalto interior, só existe um município que equipare a Brumada, um município no norte da Bahia. Todos os distritos de Brumada são ligados de asfalto com a sede. Todas as escolas no interior do município são ligadas por asfalto à sede. Por uma razão até muito simples. Como eu forneço alimentação e é produzido na cozinha central, se eu produzo alimento aqui e transporto no estado de terra, toda a comida vira sopa. Concorda comigo? A trepidação? Então, eu tive que asfaltar todas as escolas do interior do município que são acessadas por estradas. Então, voltando ao que eu estou dizendo, mas além desse asfalto, desse asfalto que tem para ligar as estradas, tem as ligações das pequenas propriedades dos moradores rurais para as escolas. Essas são de terra e são mantidas pelo município. Esse dinheiro eles tiraram. Eu não estou podendo gastar, tem talvez aí mais de três anos ou quatrocentos de alunos no interior do município sem chegar às escolas porque não tem estado. Feito por estradas. Então, o que acontece? A imagem da administração nunca teve tão baixa. A avaliação da administração hoje é péssima. Agora, vai explicar para o cidadão comum o que é LOA. Ele nem quer saber. Ele conhece o orçamento, uma coisinha. É mais aprofundado. Quase que semanalmente. Fizendo a jogada de mestre diabólica. Diabólica. Eu estou apelando para a justiça. Eu espero. Mando e botei no tribunal de contas. Espero que tenha alguma solução. Só que já estamos em março. Então, isso compromete profundamente a possibilidade de eu fazer sucessor. É lamentável. Novamente, eu fui derrotado mais uma vez. Mas não quero estar no lugar deles, não. Prefeito, para a eleição desse ano, o senhor acredita em uma eleição muito pulverizada lá? Ou polarizar entre o seu candidato e mais um outro candidato da oposição? Ou acredita que vai vários nomes? E aí... Nunca houve pulverização. Sempre houve algum ensaio nesse sentido, mas sempre acabou havendo uma polarização de dois. Sempre. É tradição. Agora, nós temos lá um candidato, um candidato. Tem o nosso candidato e tem um terceiro, está certo? Um terceiro que é uma pessoa de Guanambi e que é próxima ao governo do Estado. Então, temos nós deixando um legado, um reconhecimento. Eu tenho certeza que se eu fosse candidato, eu não teria problema. Mas eu não posso ser mais. Nem tenho idade para isso. Porque eu tenho um legado e tenho um reconhecimento do povo. mas você não transfere voto. Você transfere rejeição. Qualquer rejeição que eu tenha, o meu sucessor vai pegar. Mas você não consegue transferir voto. É coisa muito difícil. Então, eu até brinco assim, daqui a quatro anos não vai dizer volta velho não. Vai ser volta bagaço. Porque na idade que eu estou, não tem como voltar mais. Eu ia perguntar isso terminando esse mandato. Pretendo ainda ter alguma ligação ali com a vida pública porque tem muita gente que termina, prefeitos de muitos mandatos assim que já saem e falam, gente, já cansei, já quero descansar. Mas tem outras pessoas que eu vejo até comentando. Ah, vou ficar ali nos bastidores ou às vezes até tem muita gente que procura até sei lá, um cargo legislativo depois. Como é que você... Não. Quando eu deixei os dois primeiros mandatos, terminei o segundo mandato, me ofereceram a chance de sair deputado pelo Estado. Eu falei, deputado da Bahia não faz nada. Me mostra um projeto na Assembleia Legislativa do Estado do Bahia. Me mostra um, eu dou um prêmio. Nada, não faz nada. São todos comprados pelo governador. Grande maioria. Não todos, claro, tem sempre uma minoria que merece respeito. Agora, aí, naquela época, como eu não tinha recurso, que custa muito caro, federal, eu gostaria, eu acho que eu poderia contribuir. eu tenho bagagem para contribuir para a federal, mas não tinha recurso para isso. Então, naquela época, a Lídice da Mata me convidou para ser candidata a vice, e eu saí vice dela naquela época. Mas, sabendo que não tinha chance, e paguei caro por isso. É o detalhe que eu não posso nem falar aqui. O opositor me marcou. E o fato é que eu já fui candidato, então, a vice, mas apenas um fato isolado. Ora, eu acho que eu não vou mais ficar vivendo a vida pública da forma. Eu gostaria de voltar, de ter, se fosse como era na minha época, eu gostaria de voltar à sala de aula. Isso eu gostaria. Eu acho que a função do professor é a maior, mais importante do mundo. Essa é a mais sublime. Tanto é que o aluno quer dizer aluno, sem luz. E o mestre é aquele que dá luz. Eu gostaria de voltar à sala de aula. Mas, infelizmente, o último lugar que eu dei aula foi no Instituto Tecnológico IFBA. E eu vi que é impossível. Hoje, você chega na sala de aula, cada um está com o celular na mão. Você não consegue ter a atenção das crianças. Ou se faz como está se fazendo agora na Inglaterra, tirando até computador de sala de aula, voltando ao sistema analógico, porque desenvolve a cabeça, desenvolve a capacidade. Essa turma do sistema atual digital já está provando cientificamente que não faz bem. E, ainda mais em uma sala de aula, você imagina, você dando aula, você tem 20, 30 alunos, cada um com o celular na mão. Você está falando para quem? Para quem? É o único lugar que eu voltaria. E eu dou prova disso, porque eu fiquei quatro anos fora da prefeitura. Nunca eu pisei lá. Nunca eu pisei na prefeitura nos quatro anos do sucessor que eu fiz. Nunca fui lá. Nunca liguei para ele. Nem lá, nunca pisei. Fui construir, fui voltar à minha área de construção. Concluindo aí, agora vai rodar o mundo, vai fazer uns projetos de engenharia. Talvez. isso. Perfeito, nós temos aqui uma brincadeira. Uma perguntinha clássica. Um quadro clássico do interior baiano. E eu não sei como é que vai ser hoje. E aí, amigo? Não, eu acho que... Eu boto o chapéu, tiro o chapéu? Não, esse ainda vai chegar. Esse ainda vai chegar. O de antes é uma pergunta, não é nem um quadro assim. Mas pergunte aí, Will. Eu vou perguntar, perfeito. O senhor já esteve na sala de aula, então é bom em avaliação também. Se o senhor fosse dar uma nota de 0 a 10 para a sua gestão embrumado. E aí pode fazer até um apanhado das quatro, né? É, mas focando mais para essa última agora, né? Qual a nota que você daria? Qual a nota que você daria de 0 a 10 e uma breve justificativa? Para a gestão. Bom, primeiro eu vou justificar para depois para dar a nota. Tudo bem. qual é a justificativa? Qual a justificativa? A nota que é um meio de avaliação é, tem que levar em conta o cenário em que aquilo se estabeleceu. Você fazer uma boa administração com o vento a favor é uma coisa. Outra coisa é você fazer com o vento contra. Não é isso? É o caso dessa administração. que nos dois primeiros anos em que prevaleceu o presidente da república era outro os municípios estavam muito bem era aquele negócio menos Brasília e mais Brasil. Então os recursos ficavam no município. Agora é o contrário. É muito Brasília e nada do município que aniquilou os municípios. Então, desde janeiro do ano passado para cá que tem sido caótico a administração dos municípios. E agora com o problema da LOA eu diria que então são os atenuantes. eu acho que se eu fosse dar nota nos meus quatro mandatos eu daria a mesma nota nos quatro mandatos. Porque o meu propósito e a minha maneira de tocar a vida pela maturidade não só de idade intelectual e até etária eu não sou um menino mais a minha maturidade talvez eu desse um pequeno uma nota um pouco menor no primeiro mandato porque aquela fase de aprendizado depois eu nivelaria o restante. Eu não vejo que os fatores externos diminuam o merecimento de uma nota melhor ou pior. Entendeu? Agora, se você falar de resultado, sim. Resultado esse talvez não seja um dos melhores. Agora, em termos de avaliação a avaliação é a melhor possível. E qual a nota? Eu daria, por exemplo sete para o primeiro mandato e daria oito, nove e nove para os dois. Entendeu? Nota dada. Notas dadas, né? Inédito aqui dessa vez avaliou cada mandato. Gostei disso. Foi muito bom. Bom, agora recadinho para vocês para reforçar aqui como sempre interiorbaiano.com.br nosso site nosso portal que está lá para vocês informação, notícia para atualizar vocês de tudo aqui de Vitória da Conquista e da região também Brumada aqui super marcando presença e tem diversos outros municípios que estão que são pautas lá para a gente também. Então interiorbaiano.com.br Acesse o YouTube se inscreve compartilha Segue a gente no Instagram Segue a gente manda mensagem quem que vocês querem ver aqui o município que a gente pode tentar trazer para cá vamos ter essa troca aqui Será que a gente está aqui para vocês? Então interiorbaiano.com.br Agora sim, amigo Agora vamos para o quadro do que você falou do tira chapéu bota chapéu mas de um jeito diferente é um bate bola aqui que a gente pede uma definição breve uma palavra se for possível Temos alguns nomes do cenário político tanto municipal quanto enfim Estadual Isso, exato A nível nacional Federal, exato Então a gente pede uma definição do que a sua definição tá bom? E vamos ver quem começa A gente só pede que a definição seja breve É isso São oito nomes aqui vai ser bate bola Pode começar Eu começo Primeiro nome Governador Jerônimo Rodrigues Não, ainda não disse para que veio ACM Neto Continua sendo Esperança apenas Fabrício Abrantes Se quiser passar também Só Deus Só Deus sabe Cláudio Férez Esperança de Brumado O melhor cuidador que o Brumado pode ter Guilherme Bonfim Uma expectativa Beto Bonelli Zero à esquerda Jair Messias Bolsonaro O maior presidente que o Brasil já teve E Luiz Inácio Lula da Silva Sobra a boca Fala bobagem Nomes definidos Nomes definidos Oito nomes aqui com suspense e tudo Com suspense e tudo Mas ele definiu e definiu do jeito Do jeito que a gente gosta Uma palavra Uma frase Uma curta Tá vendo? É treinado, rapaz Prefeito A gente quer agradecer a sua participação Foi muito bom Muito gratificante Assim, um papo Né? Que a gente Que nos Nos trouxe muita informação Muita coisa boa Porque muitos prefeitos Passam aqui E é legal Quando a gente vê Traz pessoas Que já tem uma certa história Na cidade Com quatro mandatos Sim Nós tivemos aqui Alguns bons exemplos De prefeitos Que já estão ali Em quarto Quinto mandato E a gente vê Como a história passa Na cidade E o pessoal da cidade Sempre pede Eu conheço muita gente De Brumado E muita gente Já me questionou Leva mais pessoas De Brumado lá Leva o prefeito Leva os outros candidatos E eu fico falando Dou aquela enrolada Eu falo Gente, calma Que a gente vai tentar Vamos conseguir Vamos tentar aqui Enfim A gente só tem a agradecer Espero que tenha gostado também Pode fazer suas considerações aí É bom É muito bom Faz bom pra gente exercitar Ah É bom Gostou então Então assim Fica o convite pra voltar Tá Pra contar pra gente Como é que Depois que terminar o mandato O que que tá fazendo A gente troca uma ideia aí Eu quero acessar essa Ah sim Claro Vai estar no ar aqui E a gente vai lá também Brumadinho de açúcar Exato Vamos lá ver Então muito obrigada Obrigada Will Você vai não ver se não tiver chovendo É, sem chuva A chuva derreta Pra não derreter Não, não, não Nós vamos no mês bom Obrigada Will Por mais um episódio aqui gravado Maravilhoso De sucesso E obrigada a você que nos acompanha Que tá aí nos assistindo Manda pra todo mundo Assiste Comenta o que que achou Vocês que são de Brumado Conta aí pra gente É gente Né Um pouco da vida aí Compartilha aí Vamos batendo esse papo Vamos sim Obrigada e fiquem de olho No próximo episódio Valeu gente Tchau tchau Música Música Música